Civil Conrado prendeu a pouco três pessoas que estupravam crianças, exploravam sexualmente elas e tinha até favorecimento à prostituição, né? O cara lá fez isso tudo contra uma adolescente de 13 anos. Quem nos acompanha em todo o Brasil, como você bem disse, esses três crimes aí foram identificados por parte da Polícia Civil por meio da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Detalhe, quem fazia a exploração sexual dessa adolescente de 13 anos era a própria mãe do senhoras informações repassadas pela delegada. Essa mulher usuária de drogas vendia a filha por cerca de 100 reais. Foi então que uma denúncia anônima chegou na delegacia, eles começaram a investigar e durante uma campana identificaram que essa adolescente entraria dentro de um motel com um homem. Foi então que as informações foram confirmadas e durante a campana os policiais viram um momento em que a adolescente estava dentro do carro com esse homem e aí ela entrou lá no motel junto com esse homem. Os policiais tiveram acesso àquele motel e já deflagraram de forma em flagrante a prisão em flagrante de duas pessoas. Primeiro, do homem por estupro de vulnerável e da gerente do estabelecimento por favorecimento à prostituição. As dirigências continuaram e a mãe da adolescente foi presa. Em depoimento, ela dizia que a mãe obrigava ela a fazer relações sexuais com esses homens em troca de dinheiro. De aproximadamente 100 reais ela vendia a própria filha. Foi então que a polícia conseguiu prendê-la em um bar na zona leste de Manaus. Essa mulher vai responder aí por exploração sexual contra a própria filha. Os três foram hoje para audiência de custódia do fórum aqui e vão ficar a cargo do judiciário do Amazonas. O do... Prender um homem...